Vem pra selva piranha, nem sei se perder na selva Pega a quadrilha do abelha, nem sei se perder na selva É o abelha, é o malvadão, nem sei se perder na selva Ela veio aqui pra selva, querendo cachorrada Na colmeia do abelha ela saiu arrebentada Comitou com as amigas, tava machucada Foi a quadrilha do mel que arregaçou essa safada Ela ficou de quatro e tomou pirocada A picadura do abelha deixou tua buceta inchada Ela ficou de quatro e tomou pirocada A picadura do abelha deixou tua buceta inchada Vem pra selva piranha, nem sei se perder na selva Pega a quadrilha do abelha, nem sei se perder na selva É o abelha, é o malvadão, nem sei se perder na selva Ela veio aqui pra selva, querendo cachorrada Na colmeia do abelha ela saiu arrebentada Comitou com as amigas, tava machucada Foi a quadrilha do mel que arregaçou essa safada Ela ficou de quatro e tomou pirocada A picadura do abelha deixou tua buceta inchada A picadura do abelha deixou tua buceta inchada Ela ficou de quatro e tomou pirocada Ela ficou de quatro e tomou pirocada A picadura do abelha deixou tua buceta inchada